Como acontece toda sexta-feira, hoje o Diaz tem participação aqui no seu jornal e nosso assunto não poderia ser outros prejuízos para os trabalhadores se forem aprovadas as reformas trabalhista e previdenciária que motivaram todos estes atos pelo país. Quem está com a gente hoje aqui no estúdio é o Fausto, professor da Escola de Eze. Boa noite, Fausto. Bem-vindo mais uma vez. Esclarece para a gente quais os principais prejuízos caso essas reformas trabalhista e previdenciária sejam aprovadas. Como a gente já vem falando todas as semanas, os atos estão mostrando um pouco do que a população está sentindo. A população está se percebendo o quanto ela vai perder. Com relação à previdência, significa que ela vai perder muito, porque ela vai perder parte do valor do seu benefício quando for se aposentar e vai demorar muito para se aposentar. Muitos sequer irão se aposentar com a reforma proposta pelo governo. No caso da reforma trabalhista, mexe em todo o sistema. Ou seja, você vai poder ter trabalhadores volantes, trabalhando com jornadas parciais, picadas, você vai ter trabalhadores temporários, você vai ter trabalhadores que vão ter classes de direitos diferentes. Além disso, você enfraquece substancialmente o poder de negociação dos sindicatos. Enfim, são mudanças estruturais do sistema de relações de trabalho no Brasil e que precisam ser barrados. Um projeto desse precisa ser melhor discutido. Lembrando que a reforma trabalhista foi aprovada na CCJ do Senado essa semana, mas ainda pode ser barrada. Por isso que é importante essas manifestações que a gente tem acompanhado. Bem, as manifestações, a manifestação, as pesquisas que estão sendo chamadas até pelo próprio Senado, está mostrando claramente que a população é contra as reformas. O Congresso Nacional precisa ouvir as ruas, apesar de um senador muito recentemente falar que o Senado não precisa ouvir as ruas. Mas, bem, se a casa do povo não ouve a rua, é ouve a quem? Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós, eleitores, devemos fazer, principalmente no ano que vem, quando a gente vai para as eleições novamente. Esperamos até que possa ser antes, inclusive, com a chamada de eleições diretas. Agora, a pressão política precisa ser feita. A gente sabe que virar o jogo, ele tem melhorado as manifestações, os atos, a vontade da população aparecendo vai pressionando os políticos. A gente espera que isso comece a aparecer na votação propriamente dita. Quem defende essas reformas justifica que elas são necessárias para resolver essa situação de desemprego que a gente tem hoje. Você concorda com isso? Bem, hoje saiu mais uma vez o dado do desemprego. Nós mantemos, basicamente, próximos a 14 milhões de desempregados no país. De novo, a gente reafirma que em nenhum país do mundo as reformas trabalhistas e previdenciárias geraram emprego. O que gera emprego é uma opção do governo pelo crescimento. Esse governo não opta pelo crescimento. Ao contrário, ele opta, de novo, por arrastar salário e jogar essa conta toda da crise nas costas dos trabalhadores. E isso não vai funcionar. Sim. Outro assunto, o governo anunciou essa semana a redução da meta da inflação. O que isso significa? Bem, isso tem a ver com a conversa que a gente estava falando anteriormente. É a aposta que o governo faz. O governo faz uma aposta clara de continuar colocando parte dos seus recursos no mercado financeiro. E isso é algo que a gente precisa alertar, inclusive, as pessoas. Está se falando muito de que, olha que bom, vamos baixar mais ainda a taxa de inflação. Bem, baixar mais a taxa de inflação, esse é um sinal para a população, é vendido desse jeito, mas, na verdade, é um sinal para o mercado. Quanto mais eu puxo a meta de inflação, mais eu indico para o mercado que a minha taxa de juros no futuro vai reduzir menos. Ou seja, mais recursos eu vou continuar a colocar no mercado financeiro. Bem, quanto mais recursos eu coloco no mercado financeiro, menos recursos eu coloco na economia real. E menos a economia volta a girar. Esse é o grande desafio que a gente está tendo. Esse governo, além de reformas que ele está propondo e que está querendo fazer muito rapidamente, que comece a valer agora, ele está rifando de alguma forma o nosso futuro. Ele já fez isso quando ele colocou a meta fiscal para 20 anos, ou seja, o Brasil não pode crescer os seus gastos sociais nos próximos 20 anos. E está fazendo isso, fez isso essa semana novamente, quando puxa a meta de inflação para baixo. E, de certo modo, o que ele fez essa semana vai obrigar o próximo governo, seja eleito agora, seja eleito ano que vem, a ter que colocar mais dinheiro no mercado financeiro para buscar essa meta. Então, esse governo está trabalhando desse jeito. Ele tem um plano de frente, que a gente vai, briga, vai para a rua, diz que é contra, mas ele vai fazendo mudanças que, às vezes, você sequer percebe e que está rifando lá na frente o nosso futuro. E conta com o apoio do Congresso. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Acho que essa é a nossa briga maior. Nós precisamos, de certa forma, conseguir chegar dentro dos políticos do Congresso. Eles precisam perceber que as ruas são contra o que está sendo feito. Bem, eles precisam perceber que, se eles continuarem nesse caminho, terá eleições. E as pessoas saberão escolher quem melhor os representará na próxima legislatura. A gente fala toda sexta-feira aqui sobre reforma da Previdência Trabalhista, mas quem quiser mais informação, pode ir no site do Diese, que é o diese.org.br. Lá tem, inclusive, o aposentômetro para fazer os cálculos com essa reforma da Previdência, como fica a aposentadoria. Então, é só entrar no site do diese.org.br, que tem tudo lá. Fausto, muito obrigada pela sua participação. Até sexta-feira. Até sexta-feira.